Se segura aí no sofá, que a historinha de hoje será com zumbis terríveis, perseguindo os nossos amiguinhos da turma da Mônica. Bora nessa produção! Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Dona Morte. Vou contar uma história diferente, tenebrosa e cheia de sustos. O papai do Cascão tava dirigindo o carro voltando do shopping, levando um monte de gente de carona. E tava caindo uma baita chuva, pessoal! Ô, Xaveco! Conta como é que foi o filme do Capitão Pitoco! Ah, nem vem! Não tenho culpa se vocês perderam o filme! Ah, nós também não tivemos culpa! Os ingressos se acabaram! Tivemos que ver o filme do Ursinho Bilu! Tá bom, eu conto! O Capitão Pitoco enfrenta um bando de zumbis no filme! Caramba! Igual a edição 150! Uia, deixa eu ver! Eu não lembro de ter visto os zumbis no trailer! É! Sei lá que é uma palição surpresa! Ha, ha, ha! Não tem zumbi nenhum no filme, eu tô zoando! Ah, seu sem-glaça! E, de repente, o papai do Cascão freia o carro com tudo! O que foi, pai? Tá parando? Tá tudo alagado! A gente vai ter que desfiar! Ah, não tá passando carro nenhum! Caramba, eu nunca vim por esse caminho antes! E também não consigo ver nada! E, de repente, um baita barulhão, pessoal! Ah, e um buraco! Acho que furou pneu! Vou ter que parar pra trocar! Olha, tem um centro comercial logo ali! Caçarola! Cadê o macaco? Será que eu deixei na garagem? Crianças, eu esqueci o macaco em casa! Eu vou procurar ajuda! Me esperem aqui, tá bom? Eu cuido dele, seu antenor! O que foi, ô, careca? Acho que preciso ir ao banheiro! Sério, Cebolinha, agora! Quem mandou se encher de refrigerante, garoto? Eu tô muito apeltado, Chabel! Tá bom, vamos procurar um banheiro! Eu levo você! E os dois saem no meio daquela chuva enorme! A ponta está aberta! Que loja bagunçada! Até parece que as pessoas saíram às pressas! Olha, Cebolinha! Tem um banheiro logo ali! Que solte a minha! Vê se não demora! Ah, que ótimo! Sem internet! Era só o que faltava! E, de repente, um barulho! Oi? Tem alguém aí? A loja já estava aberta! Entramos só pra usar um banheiro, viu? Terminei! Ótimo! Vamos vazar logo daqui! Estão rolando uns lances sinistros! E um zumbizão horroroso dá um baita susto nos dois! Corre, Cebolinha! É um zumbi! Ouviu isso, Chaveco? É! Pareceu um grito! Você está vendo alguma coisa? Ah, nada não! Só uns zumbis vindo pra cá! E o Chaveco percebeu o que ele acabou de falar e saiu gritando! Chabéu! Chabéu! E o Cascão! Ei! Não me deixa aqui! Vem comigo, Cascão! Se você quiser viver! Mas está chovendo, Chaveco! Uso o gibi pra se proteger, ué! Ai, o meu lindo gibi do Capitão Pitoco! Puxa vida! Cascão! É o único jeito! E os dois escaparam por pouco aquela zumbizada atrás deles! Uuuu! Ai, eles vão pegar a gente! Corre! E de repente eles perceberam alguma coisa! Ué, eles são lentinhos! Mas é claro! Zumbis andam devagar! O gibi mostra isso! Vem, Chaveco! Vamos nos esconder aqui! Conseguimos despistar eles! Mas e agora, Cascão? Vamos procurar a... Meninos! O que vocês estão fazendo fora do carro? Chabel, nós vimos zumbis! E o Cebolinha, nós também! Ah, eu só queria um macaco emprestado! Perguntar não ofende! Me soltem! Ai, caramba! Os zumbis pegaram meu pai! O que que vão fazer com ele? Oh, Cascão! O gibi não mostra isso? Ai, deixa eu ver! Ai, não! Os zumbis vão comer o cérebro do meu pai! Temos que salvar ele! Espera, espera, Cascão! Primeiro, temos que trocar o pneu do carro! Não vai adiantar salvar o seu pai se não tivermos como fugir! Eu vou voltar na loja de autopeças e procurar um macaco! Não, Chabel! Não se sacrifique! Oh, Cebolinha! Menos, tá bom? Menos! Ai, desculpa! Eu me empolguei! Me esperem aqui, crianças! Ai, que medo! Cadê o zumbi? Como é que eu vou achar um macaco nesse escuro? Puxa, obrigada! Ai, um zumbi! Ai, acho que isso é seu! Socorro, um zumbi! Enquanto isso, temos que salvar o meu pai! Vamos precisar de apletlechos pra proteger dos zumbis! Boa careca! E a turminha saiu toda armada, cheia de brinquedos! Meninos, eu consegui um macaco! Meninos, cadê vocês? Porque eles nunca fazem o que eu digo! É melhor ir lá trocar o pneu! Pra onde vocês estão me levando? Eu não falo zumbineis! Soltem já o meu pai, seus zumbis molhados! Hum, rascão! Viemos salvar o senhor, papai! Atacar! E a turminha partiu pra batalha, pra cima da zumbizada! Fujam! Pode deixar que eu seguro eles! Ufa, acabei! Valeu a pena aprender a trocar o pneu do meu pai atrapalhado! Agora eu vou procurar os meninos! Se esconde no carro, Xabel! Lápido! Tranquem as portas! Não dá pra sair daqui com o pneu furado! Eu troquei o pneu, seu antenor! Que ótima notícia, Xabel! Apertem os cintos, crianças! Agora vamos pra casa! E o papai do Cascão saiu com tudo com o carro! E assim termina a nossa história! A minha missão está concluída! Porém, tem uma última tarefa antes do fim! Voltem já pro cemitério! Pega leve, dona morte! A gente só queria dar um rolê! Haha, não fizemos por mal! Desculpa aí! Quem gostou, já deixa um like! E se inscreve no canal do vovô! Pra não perder nenhum vídeo novo! Eu vou ficar muito feliz! Até segunda-feira com o maior concurso de artes do YouTube!